Uma policial lotada no 15º Batalhão em Itabuna foi presa sob acusação de injúria racial, desacato, calúnia e desobediência ao oficial do dia. Trata-se da perfem Maria Elenisa Madeira Ferreira, integrante da corporação militar há 10 anos. Segundo cinco vítimas que prestaram depoimento, a policial estava alterada e aparentemente embriagada quando iniciou as ofensas verbais. O comerciante Paulo Preto Santos Andrade foi uma das vítimas. Eu vi num bar de Dona Jandira, o ponto da feijoada no bar de Fátima, e assim que eu cheguei lá um amigo me convidou para tomar cerveja. E quando eu parei o carro que vou chegando no passeio, eu vi uma mulher mandando ele tomar não sei aonde. E uma companheira que estava com ele levantou para ir em cima dela. Aí eu peguei e digo, ó, o que é que houve? Aí eu fui falar com ela, o senhor está me agredindo, você está me agredindo. Quem é você? Eu falei, o professor Paulo Preto, que todo mundo me conhece. Aí ela disse assim, eu não gosto de negro não e pobre. Aí uma pessoa, eu não vi quem foi, disse, ó, Paulo, ela é polícia militar. Aí eu disse, ah, você é polícia, né? Eu vou chamar o oficial de dia. Aí liguei para o batalhão, querendo falar com o oficial de dia, porque se tratava de uma PFM, aprontando e agredindo as pessoas. Tinha uma senhora com a bolsa lá, ela olhou para a bolsa, sai, você nem pagou essa bolsa ainda? E desacatando as pessoas e dizendo que o pessoal tinha quebrado o voto, agredido ela e nada. Depois ela empurrou a dona do bar. Em seguida, quando a central mandou uma viatura, aí chegou acompanhada de um soldado, aleluia. Ela chegou para o soldado no bar, na vista de todo mundo, disse, rapaz, você não é competente? Falou com o policial. Quando eu chego aqui, acompanhada com a minha esposa, ela chegou agora, veio dizer aqui dentro da delegacia, que você é caso, você anda no bar lá, porque você é caso de alguém lá, falando o nome das pessoas. Chegou aqui, eu vi ela agredindo de palavra um agente da civil que estava recebendo ela, a polícia militar conduzindo ela, eu vi ela agredindo com palavras. Eu não sei como é que uma pessoa dessa está na polícia militar. Eu quero uma resposta do comandante, geral, comandante, porque essa mulher é louca, agria as pessoas de palavra, com bacharia dentro do bar, não ficar o pessoal satisfeito. Inclusive, o pessoal queria fazer até um linchamento nela, foi que chegou a viatura. Paulo, para a gente concluir, você prestou uma queixa de racismo contra a policial? Eu prestei porque eu sou conhecido, né, como Paulo Preto, sabe? Você me chama de Paulo Preto, tal, tal, mas a maneira que ela falou comigo, ela disse, se eu não gosto de negro e pobre, eu acho que ela é racista. E eu prestei essa queixa aí, tá aí. Maria Heleniza não poupou também o agente de plantão, que tentou ouvi-la diversas vezes. Ela chegou a dizer que ele era incompetente. Você é agressivo, porque você não tem competência para ser um policial civil. Por isso tudo. Você é aconha-me de sacado agora. E eu não assumi o mesmo sacado como o senhor. Enquanto a Perfenha aguardava o delegado de plantão para ser interrogada, ela fugiu do complexo policial, sendo detida do lado de fora pelo tenente Carlos Araújo e a sua guarnição. A acusada foi autuada em flagrante por injúria racial, desacato e desobediência. Em seguida foi levada para o 15º Batalhão. Ela deve ser transferida para o comando da Polícia Militar em Salvador.